Se deitou aos dez, mas continuou De olhos abertos viu o sol nascer Acho que o tempo vai te enlouquecer Toma um banho gelado e pode Guaraná Descompremei no Xanadrim pra aguentar Acho que o tempo não vai te curar Você só pensa em se matar Qual se lembrar dos erros que cometeu E das lágrimas no olhar Se a garota que te escolheu Agora é tarde pra voltar Mas quando chega a chuva Você se sente tão só nas ruas Duvidas andando pelas ruas Você se sente tão só Você busca uma forma que eu possa aceitar Vai à igreja, mas não é lá Estão as respostas que quer encontrar E se lembra de tudo, mas nada te faz Sorrir à vontade e se sentir em paz Faz algum tempo você não é mais Aquele mesmo rapaz Que um dia seu pai prometeu O destino bem melhor que o seu Segurando seu corpo no ar Hoje é sua vez de se enfocar Mas quando chega a chuva Você se sente tão só nas ruas Duvidas andando pelas ruas Você se sente tão só Você se sente tão só Agora é tarde e se sente tão só Agora é tarde pra voltar Agora é tarde pra voltar Mas quando chega a chuva Você se sente tão só nas ruas Duvidas andando pelas ruas Você se sente tão só Quando a corda travou O meu corpo no ar Me caiu, chegou Pra me salvar Me trouxe um balão de ar Me obrigou a respirar Eu pude sentir o ar Me diz Carlos, eu sei que o mundo é cruel Não há ninguém que sabe mais do que eu Vendi o meu filho quando ele nasceu Faltou oxigênio no cérebro seu Se as foram todos roubados Por uma espelha Esse é o do estado O futuro que não terá Vocês todos vão ter que pagar Quando eu insisti Estava pra me focar Me caiu, chegou Me caiu, chegou Pra me salvar O futuro que não terá O futuro que não terá O futuro que não terá Vocês todos vão ter que pagar Dias foram todos roubados Dias foram todos roubados Por uma experiência do estado O futuro que não terá O futuro que não terá Vocês todos vão ter que pagar O futuro que não terá Obrigado.